E como a gente já vinha previsto, os servidores do GeForce Sinal devem chegar aqui no Brasil através do programa de parceria da NVIDIA que se chama GeForce Sinal Alliance. Isso disse o vice-presidente do GeForce Sinal, Phil Eisler. Agora basta a NVIDIA firmar o contrato com alguma empresa de telecomunicações aqui do Brasil para assim os servidores chegarem o mais rápido possível. Basta saber qual será a empresa que vai fazer essa parceria com a NVIDIA através do GeForce Sinal Alliance para distribuir o sinal. Esperamos que essa empresa consiga fazer o serviço bem feito e a gente tenha uma boa qualidade de transmissão. E eu quero saber a sua opinião sobre isso, se vale a pena ou não, se vai dar certo essa parceria do GeForce Sinal Alliance com o Brasil. O que sabemos, né? É Brasil, tem muita burocracia e tudo mais. Vamos ver se isso realmente vai dar certo. E para mais notícias e informações sobre o Cloud Game, se inscreve no canal e ativa o seu sino além do like.